Olá, sou a Jéssica, professora da Rede Municipal de Itapevi. Nós estamos na terceira semana de atividades do link Lição de Casa. Hoje eu vim trazer para vocês a continuação da sequência do gênero textual Fábulas, que é a aula de segunda-feira do nosso rotina semanal. Então a gente tem uma tabela para ser seguida, já está no link disponível para vocês. A aula de segunda-feira está sugerindo para vocês a leitura da fábula A Formiga e a Pomba. O objetivo dessa atividade é a leitura, a escrita e a produção textual e relembrar quais são as características desse gênero. Eu vou fazer a leitura da fábula A Formiga e a Pomba. Esse texto também está disponível no link para vocês. Prestem atenção na entonação, prestem atenção na pontuação e os elementos desse gênero. A formiga e a pomba. Uma formiga sedenta veio à margem do rio para beber água. Para alcançá-la, devia descer por uma folha de grama. Quando assim fazia, escorregou e caiu dentro da correnteza. Uma pomba, pousada numa árvore próxima, viu a formiga em perigo. Rapidamente, arrancou uma folha da árvore. Deixou-a cair no rio, perto da formiga, que pôde subir nela e flutuar até a margem. Logo que ela alcançou a terra, a formiga viu um caçador de pássaros que se escondia atrás de uma árvore, com uma rede nas mãos. Vendo que a pomba corria perigo, correu até o caçador e mordeu-lhe o calcanhar. A dor fez o caçador largar a rede e a pomba fugiu para um ramo mais alto. De lá, ela arrulhou para a formiga. Obrigada, querida amiga. Moral da história, uma boa ação se paga com outra. Refletindo sobre a moral da história e sobre os elementos da fábula, o desafio de vocês agora na atividade 2 é produzir um texto de fábula. Respeitando os elementos da fábula, que é um texto curto, de no máximo 15 linhas. Os personagens geralmente são animais, eles têm falas entre si, eles têm sentimentos humanos. E no final tem sempre uma moral da história. Vocês vão produzir no caderno que já estão utilizando para realizar as ações de caça. A próxima atividade vai ser uma atividade de ciências, que está proposta também na nossa rotina semanal. A proposta é uma oficina de reciclagem e plantação. Então, antes de fazer a plantação, vocês vão realizar a oficina de reciclagem com os materiais que tem em casa. Não esqueçam de pedir para o produto ajudar você a recortar e fazer o furinho. Pode colocar terra ou pode utilizar o algodão para plantar. A sugestão é que depois que você enfeitar, deixar bem bonito com o material que você tiver, uma tinta, uma canetinha, você vai plantar o feijãozinho, que é o mais fácil que a gente tem para achar em casa, ou qualquer outra semente. Pode ser girassol, pode ser alpiche, o que você tiver. A proposta é que vocês observem o crescimento da planta, o desenvolvimento. E isso acontece por etapas. Você vai fotografar ou desenhar as etapas do crescimento. Não esquece que a planta precisa de água, luz solar e ar. E aí, conforme for passando os dias e ela for desenvolvendo, você vai registrando o crescimento delas. Pessoal, essas foram as sugestões de atividades dessa semana. Não se esqueçam de lavar bem as mãos, compartilhar esse link com todos os amigos e até a próxima semana.